Preciso de alguém Perdeu o endereço, esqueceu de mim Quando estou caminhando Pra casa não quero voltar Porque sei que a solidão Tem pra estar me esperar Mas vai chegar o encontro Preciso de um quarto fechado Tenho apenas por consolo As ondas sonoras do raio ligado Quando estou caminhando Pra casa não quero voltar Porque sei que a solidão Tem pra estar me esperar Mas vai chegar o encontro Um vazio de um quarto fechado Tenho apenas por consolo As ondas sonoras do raio ligado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL